Declaro aberta a 17ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura do Poder Legislativo de Valdo Sol a realizar-se nessa data dia 2 de maio aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que todos os vereadores estão presentes. Passo para a discussão da ata da 16ª reunião ordinária realizada no dia 25 de abril de 2016. Em discussão, em votação, quem for favorável permanece sentado e quem for contrário, levanta. Aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, passo para o expediente, onde consta a ofício nº 106 e 16, autoria, executivo municipal. Assunto, encaminho ao projeto de lei nº 25 e 16. Vale do Sol, 28 de abril de 2016. Ofício nº 106 e 2016. Senhor Presidente, vimos através do presente enviar o projeto de lei nº 025 e 16, de 28 de abril de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2016, no valor de R$ 141.322,75. O crédito especial visa incorporar ao orçamento de 2016 os recursos doados pela empresa Sousa Cruz ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Este é o respectivo rendimento para a realização do projeto da primeira ciranda da música instrumental de Vale do Sol. Sendo que apresenta para o momento, subscreva-me, atenciosamente, Prefeito Municipal de Vale do Sol Clécio Ramoschlaver. B. Moção nº 21, 2016. Autoria, vereador Wanderlei Ayrton Martim, apoiado pelos demais vereadores. Assunto, encaminho a votos de pesar aos familiares de Danilo Vese. Vale do Sol, 14 de abril de 2016. A mesa diretora do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que este subscreve solicita que após os trâmites regimentais desta Casa Legislativa seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Danilo Vese, que faleceu no dia 15 de abril de 2016. Restrito ao assunto, subscreva-me, atenciosamente, vereador Wanderlei Martim, apoiado pelos demais vereadores. C. Moção nº 22, 2016. Autoria, vereador Wanderlei Ayrton Martim, apoiado pelos demais vereadores. Assunto, encaminho a votos de pesar aos familiares de Hilário Olegário Gabi. Vale do Sol, 25 de abril de 2016. A mesa diretora do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que este subscreve solicita que após os trâmites regimentais desta Casa Legislativa seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Hilário Olegário Gabi, que faleceu no dia 21 de abril de 2016. Restrito ao assunto, subscreva-me, atenciosamente, vereador Wanderlei Ayrton Martim, apoiado pelos demais vereadores. D. Moção nº 23, 2016. Autoria, vereador Eloy Roque Gabi, apoiado pelos demais vereadores. Assunto, encaminho a votos de pesar aos familiares de Arnani e Hilário Knack. Vale do Sol, 27 de abril de 2016. Ao presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol, Wanderlei Martim, o vereador que este subscreve solicita que após os trâmites regimentais desta Casa Legislativa seja encaminhado o voto de pesar aos familiares de Arnani e Hilário Knack, que faleceu no dia 26 de abril de 2016. Restrito ao assunto, subscreva-me, atenciosamente, vereador Eloy Roque Gabi, apoiado pelos demais vereadores. E. Ofício nº 19, 2016. Autoria, Magali Michel Kohl, secretário municipal de Educação e Cultura. Assunto, presta informações sobre as atividades realizadas pelo coral e pela banda. Vale do Sol, 27 de abril de 2016. Ofício nº 19, CEMEC, barra 2016. Ao presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol, Wanderlei Ayrton Martim, segue em anexo a resposta ao ofício nº 85, barra 2016, sobre o coral municipal e a banda municipal. Atenciosamente, secretário municipal de Educação e Cultura, Magali Michel Kohl. Manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Governador Alexandre da Mota. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente Wanderlei, os colegas vereadores, Valmor, Dilo, secretário da Agricultura, e os demais que nos escutam pela Rádio Princesa e o povo aqui presente. Informe que nesta tarde a comissão se reuniu para concluir a análise dos projetos de lei nº 20, 22 e 16. Na ocasião estava presente os vereadores Eliseu, Eloy e Gilson. E eu, como presidente, eu fiz a leitura do relatório e após discussão sobre o conteúdo das propções. A comissão decidiu apresentar emendas ao projeto de lei nº 20 e 16 e 22 e 16. Comunico que os demais projetos serão analisados na próxima reunião, que será realizado no dia 9 de 5 de 2016, às 17h. Informe que eu serei o relator. Por fim, a pedido da comissão, solicito que as respectivas redações finais dos projetos de lei nº 50 e 15 e 51 e 15 sejam colocadas para votação, caso essas propiciações sejam aprovadas nesta reunião. Obrigado pelo espaço. Manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura. Até 10 minutos. Onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes que tiveram. Vereador Normélio João Reckers. O presidente, o André Martins, os colegas vereadores, o pessoal que acompanha nós pela internet e também pela Rádio Princesa. E também o jornal Cerano, sempre presente aqui na nossa Câmara. Na condição de presidente, informe que a comissão se reuniu para analisar os projetos da pauta. Estavam presentes os vereadores Márcio, Mauro e César e eu como presidente. Na ocasião, a comissão não concluiu a análise de nenhuma proposta. Informe que a comissão concluiu a análise dos projetos de lei número 20 e 22 de 2016, que visa implantar na estrutura municipal o turismo. Acrescentando essa função nas atribuições do Comoderno. Na próxima reunião, que será realizada no dia 9 de maio, indico como relator o vereador Márcio. Encerrado esse espaço, passo para a pauta, onde consta A. Projeto de Lei nº 20 e 16. Autoria Executivo Municipal. Emenda, altera os dispositivos da Lei nº 182.97, de 28 de maio de 97, com alterações posteriores. Amentação, quinta reunião. B. Projeto de Lei nº 22 e 16. Autoria Executivo Municipal. Emenda, altera as disposições da Lei nº 01, de 27 de janeiro de 93, que estabelece estrutura administrativa básica do município de Valdoçal. Tramitação, quinta reunião. C. Projeto de Lei nº 24 e 16. Autoria Executivo Municipal. Emenda, altera as disposições do cargo de operário e extingue o cargo de operário especializado. Constante na Lei nº 21, de 8 de julho de 93. Tramitação, segunda reunião. D. Projeto de Lei nº 25 e 16. Autoria Executivo Municipal. Emenda, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2016, no valor de R$ 141.322,75. Tramitação, primeira reunião. Em discussão, nove inscritos. Como não há inscrição para o espaço da Tribuna Popular, passo para o grande expediente. Passo a palavra ao vereador Eloy Roque Gabi. Em nome do presidente, dos colegas vereadores, e também aqui presente o nosso amigo secretário Valmor, e que nós discute pela Rádio Princesa, assiste a internet, bem muito boa noite. Eu quero falar aqui sobre o esporte, então, quero dizer que, semana passada, sexta-feira, dia 29, iniciou o torneio de canastra aqui no município de Vale do Sol. Então, tem sete equipes participando, que é do Alto Cassiano Barbeca, da sede campestre do Hernani Blanc, de Rio Pardense, o Salão Gabi, de Bernardino Amizade, e aqui do Turumburo do Clube, e também do Casarão, e também do Rio Pardense, o Salão Naitz. Então, são as sete equipes que estão participando do torneio de canastra, do esporte, que iniciou sexta passada, agora a segunda rodada vai ser agora sexta-feira de noite. E também quero falar sobre, eu tinha feito um pedido semana passada, sobre a instalação da água da Ilsa Vegna, lá de Rio Pardense, a água e o fóssil da Casa Nova, lá então estiveram lá semana fazendo esse serviço, e também fizeram o patrulhamento da estrada da Boa Vista, que estava péssima também, então patrolaram a tela em cima da parada, do ônibus, o salseiro não foi feito ainda, então isso foi feito. E aí também hoje, eu acho que trouxeram material, que amanhã vai dar seguimento lá, eu acho que a ligação da água da Alto Boa Vista, da rede de água lá, que estava parada nos dias, mas como o Mauro falou, que amanhã vai dar início das obras, lá para fazer o término, lá para fazer essa ligação, que talvez essa semana já vai ficar pronto lá. E de momento era isso, eu agradeço o espaço. Poderá se manifestar o vereador Gilson Lutero Copto, PT, por até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste pela internet, também pela Rádio Princesa, também quero agradecer a presença do secretário da Agricultura, o senhor Valmor, o senhor Irineu, que sempre está aqui, o Jornal Serrano, e a todos que nos escutam nesse momento. Primeiramente, senhor presidente, a pedido de vários moradores de Vale do Sol, durante as minhas férias, andei muito por esse interior, não são todos, mas muita gente gosta de ouvir essa sessão na Rádio Princesa, que no ano passado também já tinha problema nessa época, e pediram que os vereadores se manifestassem com a Rádio Princesa para que aumentasse a potência da rádio, porque muitos gostam de ouvir esse programa e não conseguem ouvir por causa da chiadeira e os roncos que tem. Também quero, em nome dos moradores de Bernardino, agradecer o secretário de obras, que felizmente colocou o trator de esteira no arroio para fazer a limpeza dos entulhos, que foram provocados pelas enchentes de fronte à propriedade do Seu Ouro de Mar Blanco, que divisa com a minha propriedade, onde cada enxurada dava roendo o barranco do arroio e também roendo a estrada. Serviço esse que eu já vinha pedindo há mais de 15 anos e nunca tinha sido feito. Agora, felizmente, o trator está lá trabalhando, fui verificar hoje de manhã e também hoje de tardezinha. Acho que o Mery também falou que passou por lá. Só não sei se ficou pronto, ele está trabalhando ainda as quatro horas. Só precisa empurrar mais o material também para o lado da estrada. Empurou para o outro lado, talvez não aprontou ainda, não sei. Amanhã cedo vou ver se vai continuar. Precisa empurrar o restante do material que tem com o barranco da estrada. E creio que vai fazer isso. Espero que, tenho certeza que não aprontou hoje, mas amanhã vai continuar. Também a pedido do povo, pedem que sejam patrulhadas as estradas. Número um, a primeira que passa no cemitério número um de linha Bernardino e a estrada da linha da Barra, e a estrada geral de Bernardino, dia 24 de fevereiro. Semana passada, entrei em contato com a secretária, me prometeu que ia fazer. Mas também choveu. E também as máquinas estão trabalhando em outras localidades. Espero que amanhã eu vou entrar em contato com ele novamente para ver se consegue fazer. Também muitos pedidos durante o fim de semana, semana passada, nos finais de semana, a gente andou por as festas e por aí. E hoje também veio gente pedir, não vão aprontar a lei de água, dia 24 de fevereiro, eles podem aguardar que o dinheiro está na conta da prefeitura, não pode ser desviado para outro lugar, que vai ser feito. E semana, faz 14 dias, entrei em contato com o dono da empresa, Ecodil, perguntando-se por que não tinha vindo, se faltava pagamento daquilo que tinha feito, ele me prometeu que não, tudo estava em dia. E assim que a máquina que estragou, quando estava trabalhando em 24 de fevereiro, eu ia voltar a fazer o restante da linha Boa Vista, e depois continuar em 24 de fevereiro. Conversando com o Mauro, assim como o Elói já falou, que estão fazendo o restante da linha Boa Vista, o Mauro me falou que assim, aprontar lá, vão continuar os trabalhos da lei de água, de 24 de fevereiro. Quero agradecer aos vereadores que me cederam no mês de férias, e também parabenizar o Leandro Guardinha, que ocupou o meu lugar durante o mês de abril. E, no momento, agradeço o espaço. Poderá se manifestar o vereador Márcio Brinco, do PP. Saudação, presidente Vanderlei, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Princesa, pessoas que nos assistem pela internet, nossos amigos que presentam também, nosso amigo Rineu, a Camila, representante do Jornal Serano, e o secretário Valmordil. Inicialmente, não posso também deixar de me manifestar sobre o que o colega Gilson falou há pouco, questão da nossa transmissão da rádio também. Já haviam me procurado também, algum tempo atrás, o pessoal se queixando que, novamente, está entrando aquele chiado na hora que começa o programa aqui da nossa Câmara. E já teve, uma vez, que foi feita uma reunião com o pessoal da rádio também, para melhorar o sinal. E eu acho que, de repente, aquela vez ficaram de baixar ou erguer alguma coisa no sistema lá. E, novamente, também está muito ruim a transmissão, principalmente na nossa região Serano. Então, a gente está conversando com o presidente Vanderlei, também, há pouco, de dar uma conversada com o pessoal lá, para ver, para melhorar a nossa transmissão pela rádio. Ontem participei em Fontoura Gonçalves, também estavam os colegas Gilson, estava o colega Liseu, colega Normélio, da nossa quermestra, da nossa comunidade lá. E quero aqui parabenizar todo o pessoal envolvido lá, que organizou a festa lá. A gente sabe que esse ano não é aquele ano de festa muito grande, mas teve um bom público lá, participando, e estava muito bem organizada a nossa quermestra lá. E a gente está comentando sobre a questão de luz lá. Hoje, uma notícia boa, o pessoal apareceu, umas equipes lá para limpar a rede de luz, estão lá em Herval de Baixo, limpando, só que os caras são lerdo, muito demorada a limpeza deles, se limpar naquele sistema que estão limpando lá, vão levar uns dois meses para limpar aí uns 4, 5 quilômetros de rede. É muito demorado, mas a gente fica feliz, vendo que vieram para começar a limpeza. Só que tinha que começar nos lugares mais, que está mais fechado, e eles estão limpando mais onde é que eles conseguem botar a camuleta perto, que é na beira de estrada, onde não está muito fechado. Mas, então, a gente fica feliz vendo que foi começado a dar uma tensão, então, para essas linhas de luz. Semana passada, fiz uma visita ao pessoal do Conselho Tutelar, onde, para conhecer o trabalho deles lá, trocar algumas ideias também, e o pessoal se queixou muito que é muito pouco o espaço físico que eles têm para trabalhar lá. São cinco funcionários agora, todo dia lá, um computador só, e o pessoal não tem como trabalhar lá. Até comentaram, ainda bem que todas são unidas, trabalham, têm uma amizade para trabalhar, que não dá briga nada, porque o espaço é pequeno. Então, a gente pede aí para o Executivo, para o colega Mauro, que repasse aí para o Executivo, que assim que possível tiver algum outro lugar aí para poder colocar o Conselho, até por questão de privacidade, alguma coisa assim, porque ali é tudo junto ali, que tem algum outro lugar para colocar o Conselho lá, com mais espaço. E também questão de computadores, também eles pediram lá para que pudesse dar uma reforçada para poder melhorar para eles lá. Também, já queria ter comentado, alguns dias atrás aqui, o colega Mauro também, até inclusive, fez aquela vez um pedido de providência sobre aquela rótula ali, rótula não, a entrada da Formosa ali, perto do Canitz, onde foi debatido já aqui, algumas vezes, sobre aquela entrada ali. Me lembro muito bem, que foi falar também, que ia ficar meio, inviável fazer uma, botar uma sinaleira ali, por questão do prédio do Alceu Flores ali, e agora já faz um bom tempo que esse prédio foi desmanchado, foi tirado ali, e até hoje não foi dado nenhuma, uma solução ainda para aquela entrada ali, que é muito perigosa, eu até consegui, bater numa camoneta também, esse dia ali, deu um prejuízo, mas ainda bem que o homem não se machucou. É muito perigoso ali, o pessoal não sabe se para no meio, alguns param na beirada, e é bem complicado ali. Eu acho que está na hora, já deviam ter tomado alguma solução ali, mas espero que seja tomada alguma coisa, de repente o Mauro tem alguma coisa para falar depois, para ver alguma, se vão, tem como colocar uma sinaleira agora ali ou não, para dar alguma solução para aquele local ali. Sobre o projeto, então, que nós temos, que vai ser aprovado, depois vai ser votado, a minha emenda, semana passada eu não falei, falei só da emenda da comissão, então eu fiz uma emenda ali, que não fica muito bem claro ali, sobre a questão de quem vai, vai entrar na licitação para pegar a placa de táxi, sobre, tem uma, diz ali que tem que ser a profissão, tem que ser a única, exclusiva taxista, eu acho assim, de repente, na cidade, ou o perímetro urbano, eu acho que até cabe bem, mas o pessoal do interior mesmo, não tem como ser só taxista, então, o pessoal lá da linha Boa Esperança, linha Baste, assim, eu tenho vários locais do interior, também eu acho que na Formosa, faxinal, o pessoal pedindo para colocar um táxi, não tem como a pessoa ser exclusivamente taxista, porque ninguém vai ficar aí no interior parado, ou sentado um dia inteiro, num carro esperando corrida. Então, é mais uma emenda que eu fiz ali, só para o pessoal ter um, uma brecha ali, para poder ter outra profissão junto, para poder também ser taxista. Então, até o momento seria isso, eu agradeço o espaço. Passo para o espaço na hora do dia, onde consta, a, projeto de lei número 50 e 15, autoria, executivo municipal, emenda, institui o plano municipal de saneamento básico do município de Valdoçal, destinado a promover a saúde, a qualidade de vida e do meio ambiente, a organizar a gestão, estabelecer as condições para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico e sua universalização. Emenda número 1, de autoria, na Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, que altera a redação de alguns dispositivos do projeto de lei, tramitação, vigésima terceira reunião. B, projeto de lei número 51 e 15, autoria, executivo municipal, emenda, estabelece normas para a exploração dos serviços de automóveis e aluguel, táxi, no município. Emenda número 01, de autoria do vereador Márcio Brinkmann, que altera a redação, do artigo 3º, emenda número 02, de autoria, na Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, altera diversos dispositivos do projeto de lei, tramitação, vigésima terceira reunião. Atenção, senhores vereadores, neste momento, passo para o processo de votação. Em votação, ao projeto de lei número 50 e 15, autoria, executivo municipal, emenda, institui o plano municipal de saneamento básico do município de Valçol, destinado a promover a saúde, a qualidade de vida e do meio ambiente, a organizar a gestão e estabelecer as condições para as prestações dos serviços públicos de saneamento básico e sua universalização com ressalva à emenda número 01. Quem for favorável permanece sentado e quem for contrário, levanta-se. Aprovada por todos os vereadores. Em votação, à emenda número 01, de autoria da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, que altera a redação de alguns dispositivos do projeto de lei. Quem for favorável permanece sentado e quem for contrário, levanta-se. Aprovada por todos os vereadores. Em votação, ao projeto de lei número 51 e 15, autoria executivo municipal, emenda, estabelece normas para exploração dos serviços de automóveis de aluguel, táxi, no município, com ressalva das emendas número 01 e 02. Quem for favorável permanece sentado e quem for contrário, levanta-se. Aprovada por todos os vereadores. Em votação, emenda número 01, de autoria do vereador Márcio Brinkmann, que altera a redação do artigo 3º. Quem for favorável permanece sentado e quem for contrário, levanta-se. Aprovada por todos os vereadores. Em votação, emenda número 02, de autoria da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, altera diversos ativos e dispositivos do projeto de lei. Quem for contrário permanece sentado, quem for favorável permanece sentado e quem for contrário, levanta-se. Aprovada por todos os vereadores. Passo para o espaço das comunicações, no máximo 4 inscritos, e cada vereador poderá usar no máximo 10 minutos, sendo permitida a parte. Assunto, livre escolha. Está inscrito o vereador Mauro Miller. Sr. Presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, representada pelo seu Gerke, representante da assessoria de comunicação de imprensa dessa casa, Folha, jornal Serrano, secretário da Agricultura, Valmordil. E, antes de mais nada, o vereador Márcio comentava sobre a questão da ação da S-Sul de fazer limpeza de área, limpeza de rede, na região serrana. Talvez já seja um pouco em função de uma reclamação encaminhada pelo secretário da Agricultura, Valmordil, no dia 29 de abril, e que teve a sua resposta da Anel e a Gerkes, com previsão de que seja que as providências em relação a esses problemas gerais da região serrana, principalmente, no que ele destacava nessa reclamação, fossem resolvidas até o dia 14 de maio. Só para ler aqui um pouco. Agradecemos o contato da ouvidoria do setor da Anel e a Gerkes, com o objetivo de garantir os passos descritos da nossa mensagem inicial, seja em seguida a distribuição. Diante da vossa senhoria, apurou a existência de registros de reclamações a essa ouvidoria. A empresa, sob o protocolo 33-06 de 2016, que ainda se encontram dentro do prazo regular de resposta. Assim, a orientação, vossa senhoria, aguarda providências que serão temadas pela ouvidoria da distribuidora até o dia 14 de 5 de 2016. Hoje pela manhã, o André, que era o antitigo representante aqui da região, também entrou em contato via telefone com o secretário Valmor, questionando sobre essa questão dessa solicitação, o qual ele esclareceu dos problemas gerais que estão acontecendo aqui a nível de município. Mas acho que é importante nós continuarmos naquele levantamento e naquela persistência daquilo que nós já havíamos falado semana passada. Mas é importante que eles estejam já procurando fazer alguma coisa. E, na verdade, até as pessoas podem encaminhar as reclamações lá para a ouvidoria. Vou repetir de novo, para a ANEL, através do site www.anel.gov.br e aí fazer as reclamações nesse sentido. Então, eu acredito que temos que continuar essa pressão para melhorar essa concessão de serviço. E, nesse sentido, se vê alguns resultados já. Da mesma forma, aproveitar nesse espaço, está iniciando o cronograma de distribuição das vacinas contra a febre aftosa, que será a partir do dia 16 de maio. E, esse ano, cada agricultor terá o direito, os agricultores que têm até nove, nove, até dez animais, eles terão a direito à vacina gratuita. Já era uma vez de 50, depois de 30, agora é só até dez animais. E é importante que os agricultores venham com a caixinha de isopor e gelo para recolher essas vacinas e não serão fracionadas. Eles se unirem para pegarem até três doses. Então, no dia 16, das 9 às 11, Faxinal de Dentro, Escola D'Altro Filho. Das 9 às 11, também no Rio Pardense, no Salão Gabi. Das 13h30 às 16, no Faxinal de Dentro, na Escola Rolfes. Das 13h30 até as 14h30, no Pinhal Trumbudo, Comunidade Integradas. E das 15h às 16, no Campos do Vale, Comunidade Católica. No dia 17, das 9 às 11, Linha Formosa, Comunidade Católica. Das 9 às 11, também Linha Formosa, Comunidade Evangélica. Das 13h30 às 16, Linha Bernardino, Salão Cyber. Das 13h30 às 14h30, Linha Trumbudo, Escola Arno Ullmann. E das 15h às 16, Linha Fischer, Escola Almirante Temandaré. Dia 18, Das 9 às 11, na Linha 24 de Fevereiro, Escola Nilo Peçanha. Das 9 às 11, Alto Trumbudo, Carlos Wagner. Das 13h30 às 16, Fontoura Gonçalves, Salão Raim. Das 13h30 às 14h30, Linha Bastien, Escola São José. E das 15h às 16, Herval de Baixo, no Rio Dorcos. No dia 19, Das 9 às 11, No Alto Castelhano, Salão Michel. Das 9 às 10, Na Boa Esperança, Comunidade Evangélica. E das 10h30 às 11h30, Boa Esperança, Comunidade Católica. Também aquelas pessoas que não pegarem no interior, Poderão pegar, Retirar suas vacinas durante esse mês, Daí, No Departamento de Inspetoria Veterinária, Do lado da Secretaria, Junto A Feira Rural, Aqui no município de Vale do Sol. Ô Mauro, só para uma pergunta, Tu sabe o valor, O pessoal que tem que comprar, Sabe mais ou menos o valor, não? Não sei o valor, 1,70 a dose, Pelo que o secretário informou agora, 1,70 a dose por animal, Então, aquelas pessoas que queiram comprar. Então, tem que comprar isso, No sindicato para cá vai vir? No sindicato em Santa Cruz, Veracruz? Santa Cruz. Então, é até 10 doses, Quem tem 10 animais pode pegar gratuito, Quem tem mais que 10 animais vai ter que comprar. É o custo, então, de 1,70 confirmado. Da mesma forma, Rapidamente mencionar, E aí, todos os vereadores já receberam o convite, Mas eu acho que, além dos vereadores, Seria importante, no dia 5, Terá nesta casa aqui, Acho que a comunidade de Vale do Sol, Lideranças comunitárias, Pais, Participar Da reunião, Que será feita pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança, Aqui nessa casa, No dia 5, Às 13h30, Com o objetivo de elaborar um plano de ação Para combater as drogas em nosso município, Visando proteção às nossas crianças, Adolescentes, E preservação de nossas famílias. Então, esse convite vem Da presidente do Condica, Que é a Irmgard Kohl, E também assinada pela vice-presidente, A Leia Beatriz da Silva. Esse convite veio para cada um de nós vereadores. E se sabe Que nós temos esse problema Que é bastante sério Praticamente em todas as nossas localidades, No nosso município. E um dos maiores Incentivos, Eu não diria incentivo, Mas uma das terras mais férteis Que fazem Aumentar A quantidade de Jovens Envolvidas Na questão do uso das drogas, É que muitas vezes A sociedade Ela fecha os olhos Para os problemas que tem. E Acho que ainda não é tarde, Mas já perdemos muito tempo Para procurar fazer Alguma coisa Para nós Fazermos um trabalho De prevenção Para evitar Que esse mal Acabe Dominando a nossa sociedade. Nós temos relatos De jovens De faixa etária Extremamente baixa Que inclusive Como há pouco Esteve aqui presente O diretor da escola São João Batista de Formosa E também O Michael Que é da diretoria Lá da comunidade Lá Do Círculo de Pais e Mestres Um dos relatos De que tem Filhos De pais Nossos Munícipes Aqui do Vale do Sol Que os próprios pais Já meio que Abandonaram Os filhos Nesse sentido De fazer alguma coisa Parece que perderam O controle Da questão De tão grave Que está esse problema Do uso das drogas Na nossa juventude E eu Tenho quase certeza De que Nós Em conjunto Com Pais Com a sociedade Com as Pessoas Que são Lideranças Comunitárias Nós podemos E devemos Temos o compromisso De discutir Soluções E alternativas Para Combater Essa expansão Do uso de drogas Frequentemente Em outras oportunidades Eu já tenho falado Que muito isso acontece Por causa Que infelizmente Embora Tem uma Legislação Que proteja As crianças Entre parentes Ela tem Alguns artigos Dentro dela Que parecem Que os pais Perderam Parte do controle Sobre elas E infelizmente Tem parte De pais Que abrem mão Da responsabilidade De educar Corretamente Seus filhos E não os repreendem E não os conduzem Na hora Correta E eu acho Que essa discussão Nós precisamos Fazer Acho que Toda a sociedade Precisa E tem o compromisso De se envolver Nessa discussão Não só nós Legisladores O executivo Mas envolver As lideranças Comunitárias Chamar os pais Para participar Dessa reunião Isso é um grave Problema É extremamente Sério Só que Ao longo dos anos Ele não tem sido Levado tão a sério Quanto deveria ser levado Depois Não adianta Nós reclamarmos Que a nossa juventude Está se perdendo Muito obrigado Está escrito O vereador César Ebert Quero cumprimentar O presidente Dessa casa Mandela e Martim Aos meus colegas Vereadores A Urineu Sempre presente aqui Secretária da Agricultura A Camila Representante do Jornal Serano Aos demais Uma boa noite A todos O Vindarado e Princesa Internautas É um prazer Estar aqui E aproveitando O assunto Que o Mauro Havia falado Agora mesmo aqui A respeito Das drogas Principalmente Agora já Começando aí Nos colégios No interior Acho que Jamais de nós Alguém imaginava Um dia Que essa droga Ia chegar aqui No interior Um pequeno agricultor Ou qualquer que seja Os pais Já passando Problemas Em casa Com seus filhos Em Formosa Ali a gente Soubemos Que temos vários Problemas O vereador Mauro Se colocou Muito bem A respeito Desse assunto Sei de casos Lá que É triste Não queria estar No lugar Dessas pessoas Mas Como já foi Colocado aqui Tem pais Já que Praticamente Já abandonaram O filho Que quase Não tem mais volta Isso é muito triste É lamentável Que a gente Chega num ponto Desses Só que Pelo que eu vejo Hoje Isso Principalmente Começou Quando Até hoje Nem fui atrás Dessa lei Que inventaram Que Os filhos Quase não podem Mais trabalhar Na roça Ajudar o pai E a mãe Dali Praticamente Já Foi uma Motivação Porque eu Porque eu acho Que um filho Que não pode Ajudar o pai A mãe Em casa Ou na roça Tanto faz Aonde Vai virar Ou preguiçoso Ou Outra Qualquer coisa Não vou dizer Drogado Mas vai Para o lado Que não Deveria Eu também Tenho filhos Até hoje Quero Deixar os parabéns Para o meu Meu gurisote Que está Completando 15 anos Que Esteja Seja Muitas felicidades Muitos anos de vida E a gente Tem que estar Cada dia em cima Se a gente Facilitar um pouco Do jeito que está Hoje As coisas Estão complicadas Mas eu vejo Eu tenho certeza Que o começo Disso aí tudo Pelo menos No interior Nosso aqui Foi quando A criança Quer ajudar O pai A mãe Em casa A família E praticamente Quando ajuda Ou é denunciado Até no Caso do meu Guri Faz um tempo Atrás Que ele Ele Quebra o galho No mercado Era sul Não ajuda Praticamente assim Para não ficar parado Dia de tarde Em casa De manhã Ele estuda Ele vai lá Bota umas compras No carro O rancho Que o pessoal Faz lá Ele ajuda A carregar Para Pelo menos Não ficar parado E assim A gente vê Que os filhos Que não podem ajudar Em casa O que acontece Ou estão no celular Ou estão aí Nessa vida aí Que hoje A gente sabe Que Vai ter volta Eu acho Só que Resolver bem Essa questão Das drogas Está complicado Eu sei O depoimento De um pai Que é muito amigo Meu Ele me colocou Que Não sabe mais O que fazer Com o filho dele Não vou citar O nome Mas ele me disse Ele está fazendo De tudo A família Faz de tudo E não sabe mais O que Que vai fazer Com o filho dele Aí eu penso Nessa hora Os pais Se quebram Para colher fumo Ou qualquer coisa Que seja E aí O filho Por aí Não se sabe Onde é que está De noite E altas horas E todo o Valde Sol Hoje a gente vê Esses exemplos É só ir mais tarde Aí no Valde Sol De noite Depois das 10 horas Você vê Aquele grupinho Nas paradas E ônibus Aqueles pontos Que agorizado Hoje já Se combina E o pior A gente sabe Quem traz Essa porcaria aqui Só que A Brigada Hoje também Está fazendo Um belo serviço Em nome do Comandante Diogo Quero Parabenizar Pelo serviço Que estão fazendo Pelo atendimento Só que não consegue vencer Porque Dominou muito A nossa região aqui Infelizmente Tenho que chegar aqui E dizer que Ainda tem Acho que Tem volta Mas Vamos ver O que dá para fazer Tentar organizar Toda a sociedade E Pelo menos Minimizar Esse problema Das drogas Também foi feito Um pedido A minha Há umas 3 semanas Atrás Há uma parada De ônibus Lá em cima Na entrada Da linha Teles Quem me colocou Foi o morador Amigo nosso Lá o Elau Herbers Já me cobrou isso Então hoje Em nome do Elau Herbers Já existe Uma parada Existia uma parada De ônibus Lá Só que ela deve ter Se eu não me engano Caído O Márcio deve saber Também O Elau Me colocou E lá parece que Tem umas 10 Crianças esperando E que lá Esperando para ir Para a escola E que seria De urgência Reconstruir lá Então essa parada De ônibus Lá na entrada Da linha Teles E a respeito Do nosso acesso Da 153 Ao Val-Sol Ou vice-versa Eu Até esqueci De quantas vezes Que eu me manifestava Quando eu dizia Que Nenhum morador Lá Pelo menos Os que Naquela época Nós fizemos Uma manifestação Que nós Não estávamos Contra A esse acesso Só nós Queriam que terminasse Com a poeira Lá onde é que nós moramos Só que Quando nós fizemos Uma manifestação Um dia Isso faz dois anos Se eu não me engano Aí sim Diziam que Nós era contra E que Em vez de nós Fizesse a manifestação Era para estar Trabalhando Não estar Fusarqueando Por aí Só que hoje E também tenho Que parabenizar Muito Naquela época Aos colegas Vereadores Que foram lá Se presenciaram Moradores De lá Principalmente Charles Martin Sempre a favor O Beva Não vou colocar Todos os nomes Principalmente eles O nosso boracheiro Lá o Banana Era um puxador E aos demais E naquele dia Eu vi lá Que Que se tínhamos Contrário ainda Morador De Formosa Contra nós Só que hoje Hoje O vento Está vindo Do outro lado E a gente Vê Que o acesso Está sendo Finalizado Só que a Preocupação Está vindo Todos sabem Se vir Uma chuva De um 100 milímetros Em uma hora Por aí Ou nem uma hora Aí daríamos Para ver Se essas galerias Que foram colocadas Ou os bueiros Vão suportar A água Que Vão cruzar Por ali Mas foi levantado Muito O acesso Ali E vendo Hoje A preocupação É grande Também Não quero Chegar aqui Dizer Que aquelas Pessoas Aqueles moradores De lá Que todos Sabem Que foram Só Não muitas Mas uma meia dúzia Que hoje Estão bem Preocupados Que elas sim Deveriam ter se Preocupado Aquela vez Também Infelizmente Eu tenho que chegar Aqui Até aquela vez Quando paralisou Ali Uma época Ali Por uns meses Ali Esse acesso Diziam que esse vereador Aqui Era o culpado Disso aí Então Essas pessoas Vou deixar um recadinho Que hoje É para se preocupar Muito mais Porque É o bem de todos Em Formosa A gente tem que olhar Para todo mundo Não só por causa De três ou quatro moradores Aquela vez Convoquei todos lá Só que Nem a metade Compareceu Naquela manifestação E a essas pessoas Vou deixar o recado Em que Quando tiver novamente Uma manifestação Que seja os primeiros lá E que dêem força Para nós Não ficar sentado em casa E ainda falar mal de nós Então Fique aqui Não é crítica Sou amigo de todos Só que Infelizmente Tive que Colocar isso Para passar limpo Obrigado a todos Pela atenção Está inscrito O vereador Normelio Reckers Presidente Wanderlei Martins Pelais vereadores Também o Irineu Valmor Camila Jornal Serrano E o pessoal Que acompanha nós Pela internet E também Pela rádio Princesa Sábado Eu participei Eu faço parte Também de um time Ali da Bernardino Joguei um campeonato Lá na Serra Campeonato Bem organizado Sempre com Um respeitando o outro E um campeonato Muito bonito Domingo Eu participei Da festa fontola Que nem o Márcio Já colocou Estava lá o Gilson O Márcio O Eliseu Eu também participei Daquela festa deles lá Muito bonita Bem organizada Lá e depois da tarde Eu fui no aniversário Do meu sogro Elgum Frantz Abraço Meu sogro E depois da tarde Eu fui lá Para a festa Em Rio Pardense Então Foi um domingo Que a gente participou Praticamente em três festas Então Eu agradeço a todos Tanto da Fontoura O pessoal de Rio Pardense Pela Pela Recepção A gente é sempre bem recebido Em todas as localidades Também A Márcio Tu falou Recém do Conselho Eu hoje Até tinha marcado Tinha falado Com a Lisane Meles Para fazer uma visita Hoje lá E não deu tempo Então Ela me colocou Também sobre o espaço É muito pequeno lá Então Semana que vem Eu vou ver Se consigo fazer uma visita Ao Conselho do Telar Também Hoje Semana passada Eu coloquei Sobre luz fraca O Valmor Grande amigo Ia usar a tribuna hoje Mas daí ele veio Essa semana lá em casa Semana passada Nós conversamos Um abraço Pela visita Valmor Que Não valia a pena Usar a tribuna Hoje Sobre luz fraca Porque a promotora Está de licença Então vem uma promotora Lá de De Rio Pardo Eu acho que daí Não adianta nós Fazer uma comissão Que nem o Valmor E o Eliseu Também fizeram parte Lá em cima Naquela reunião Que nós tivemos Na Sera Semana passada Sábado Retrasada Sábado Então Nós Vamos esperar Se a promotora voltar Porque não adianta Nós ir lá Depois tem que estar Correndo atrás De uma promotora Lá de Rio Pardo Então A hora que terminar A licença dela A gente avisa O pessoal Se ela vem ou não Vem aqui para o Val do Solo Ou se não Vamos fazer uma comissão E vamos Vamos lá Falar com a promotora Sobre Sobre iluminação Hoje eu quero fazer Um pedido especial Sim O Valmor Também está aí Do morador Da Adela Caceliano No canto do Zion O Rubio Isa Ele tem um problema De saúde Grande amigo Meu De vários anos Ele tem um problema De saúde Aquela fluorescente Ali na casa dele Está queimada E hoje eu não consegui Entrar em contato Com o Brixton Com o Renato Para ver se ele consegue Ir lá para ajeitar Aquela luz Então volta e meia Alguém tem que levá-lo Para o hospital E tem muita correria Para cair para lá Então um pedido especial Mauro Se conseguir Falar com o Brixton Amanhã Que alguém Arruma Aquela fluorescente Eu sei que tem muito Mais fluorescente Queimada por aí Mas isso ele é uma necessidade Por causa da saúde E também pede duas cargas De material Porque os autos Vão lá para buscar ele Para levar para o hospital E o dia que tiver Molhado Ele não consegue sair Ali do acesso Da casa dele Sobre a estrada Sobre a estrada da Bernardino O Dero Copp já falou Linha da Barra São Miguel Eu só não sei se eles chegaram A fazer na São José Mas ali era oçada E várias partes De falta Material Mauro Mauro sobre a febre Eu acho que tinha que ter Um ponto de venda Aqui no Vale O pessoal Às vezes Por causa Aqui no Vale Só Então Eu acho que Até dez animais Porque tem muita Pouca gente Que tem Só dez animais Muita gente tem mais Não pelo valor De um e pouco Mas Ir lá às vezes Para Veracruz Lá para comprar Talvez duas injeções Três injeções Só em Santa Cruz Então nem Veracruz não tem E nem Candelária Então Me repassando Que tem a venda Só em Santa Cruz Então eu acho que Às vezes Ir lá para comprar Uma ou duas Injeções lá O custo é muito alto Por causa de passagem Para cair para lá E talvez Uma ou outra condução Ou talvez Um pode trazer Pelo outro também Então facilita Mas mesmo assim Eu acho que Tinha que ter uma venda Dessa vacina Aqui em Vale do Sol Então Para esta semana Era isso Uma boa noite A todos Passo para o espaço Das explicações pessoais No máximo Cinco inscritos E cada vereador Pode usar no máximo Cinco minutos Sem a parte Está inscrito O vereador Mauro Miller Reitero As saudações Anteriormente feitas Só em relação A vacinação Que o vereador Normélio falou A compra Da vacina Ela é só Em Santa Cruz No sindicato E é Aqueles agricultores Que tem mais De dez animais Então os que tem menos De dez animais Até dez animais Ela é gratuita Como era antes Até trinta animais Agora os que tem mais De dez animais Então a dose mínima Que alguém vai comprar São de onze Doze Doses para adiante Dali para adiante Então são mais doses E levando os documentos Do agricultor E uma requisição Aí tu consegue comprar Para outros agricultores Junto Então pode o pessoal Se unir um pouco mais Da mesma forma Lembrar também Que na quinta-feira Volta e meia Tem discussões Sobre questão De atividades esportivas Terá uma reunião Aqui no centro Administrativo Da prefeitura Às treze e trinta Sobre os interessados Os grupos de bolão Interessados Em organizar Um campeonato de bolão Se é quinta-feira Dia cinco Então às treze e trinta horas Da mesma forma Voltar aquele assunto O vereador César Também se manifestou Em relação ao assunto Da reunião Do dia cinco Aqui do Condica Sobre o combate às drogas Eu acredito E volto a dizer Que não é A legislação De prevenção Da criança E do adolescente Que faz com que As drogas surjam É Uma fatia De nossos pais Infelizmente Abriu mão De cuidar Dos seus filhos E da responsabilidade De educá-los Quando eles são pequenos E a maioria Destes Problemas É de quando Um filho Sai fora de hora Sem saber Onde o pai vai Onde o filho foi Sem o pai Saber onde é Que o filho foi E o pai Continuar sendo Conivente com isso Há tendência Que quando ele For jovem Adolescente Ele pode Se desvirtuar Nem em todos Os casos Mas Claro que pode Ainda se desvirtuar Meu filho Por exemplo Tem 21 anos Ele até hoje Quando ele sai Para algum lugar Ele diz Para onde é Que ele vai E a gente sabe De pais Com crianças De 8 10 anos Saem para o comércio E os filhos Não dão a mínima satisfação Quando dizem Para onde é Que vai A maioria das vezes Não é para aquele lugar E continuam saindo Eles abrem A mão De sua responsabilidade E a lei Que proíbe O trabalho infantil Em atividades Insalubres E perigosas Todos os filhos Como sempre foi Podem fazer Toda e qualquer Atividade Não insalubre E também Não perigosa Na sua residência Podem Podem Limpar A casa Podem Lavar A louça Podem Arrumar O pátio Podem Ajudar Na horta Podem Ajudar Em atividades Que não Sejam Insalubres Desde que Continuem Estudando Até conversando Com o vereador Eloy Ele teve Jovens Menores de idade Como aprendiz Trabalhando A legislação Não diz isso Só que tem Muitos Que se escondem Atrás da legislação E o problema Das drogas De longe É isso Também Ao mesmo tempo Acredito Que aqui No Vale do Sol Não tem a exploração De trabalho infantil Então eu acho Que nesse sentido Nós precisamos De mais esclarecimento E eu acredito Que boa parte Da nossa sociedade Parar de se esconder Atrás da legislação E parar de fugir Da responsabilidade De educar os filhos Porque escola Ensina Educar Se educa Em casa Muito obrigado Antes de encerrar Eu gostaria De fazer um comunicado Um pedido Um apelo Na Na propriedade De Glênio Fishpon Em Três Barulhos Houve um sinistro Na qual Na sua propriedade Onde tinha Tinha um morador Sócio Ele teve a perca Total De sua residência Queima Isso aconteceu Sábado Passado Em torno Do meio dia Então esse senhor Está precisando De donativos Queimou tudo Roupa Até a roupa do corpo Até talheres Ele ficou Sem móveis Sem nada Então se alguém Passar no comércio E vocês ouvirem É verídico Isso aconteceu E esse senhor Essa família Que mora Na propriedade De Glênio Fishpon Está realmente Precisando De donativos Nada mais A tratar Declaro encerrada A presente sessão Informe que a próxima Sessão ordinária Será realizada No dia 9 de maio De 2016 A partir das 18 horas Aqui na Câmara De vereadores Tenham todos Uma boa semana